Consumidores, preparem o bolso, viu? A Petrobras anunciou que a partir da meia-noite dessa terça-feira a gasolina, o diesel e o gás de cozinha vão sofrer aumento. A Anne Becausa é quem traz essas tristes notícias pra gente. Boa noite. O Anne, o preço vai subir muito, de quanto vai ser esse reajuste? Bastante, viu Tatiana? Boa noite a você e a todos. Péssima notícia mesmo pro consumidor. Segundo a Petrobras, o aumento para a gasolina será de 8,2%, como você vai acompanhar agora no quadro. Já para o diesel, 6,2%. A Petrobras também anunciou o aumento no preço do gás de cozinha, mais de 5% de aumento. Segundo a estatal, o litro da gasolina vendido nas refinarias ficará 17 centavos mais caro. O mesmo referente ao gás de cozinha, que sobe 14 centavos e será vendido para as distribuidoras por R$ 2,77 o quilo. Esse, vale ressaltar, é o sétimo aumento consecutivo no preço da gasolina e também do diesel. O terceiro, olha só, só este ano, viu Tatiana? O valor médio da gasolina pode chegar a R$ 5,35, por isso vale a pena reforçar que o bolso a gente vai ter que preparar realmente, porque o aumento vai ser grande. E esses novos valores já podem ser praticados a partir da meia-noite.